Calígula Pizzaria e Restaurante do Rio Grande do Norte Vem na Calígula, tem saborear-te todo dia Vem você também, vem você também, traga a sua companhia Vem você também, vem você também, sentir mais alegria Tem alimento para toda sua família, traz a vó, vó e a titia para saborear É no Calígula, Restaurante e Pizzaria, no Quintal do Norte, Shopping do Jogue, vamos pra lá Aperta de segunda a sexta, das 16h às 23h e no sábado, segue até meia-noite E no domingo, abre ao meio-dia Aproveite as promoções diárias e informe-se agora pelo fone 996591561